Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da reforma administrativa que o Lira, o presidente da Câmara, quer colocar para votação, mas infelizmente o governo não quer votar isso agora. A reforma administrativa era uma boa reforma também na época do Bolsonaro, acabou não avançando naquela época. Eu expliquei para vocês qual que é o problema. O problema é que justamente você tem muita pressão por parte dos funcionários públicos contra esse tipo de reforma. A gente vai explicar por que aqui que tem esse tipo de coisa, embora é preciso deixar claro, essa reforma não afeta quem já é funcionário público. O funcionário público aqui no Brasil já tem o tal do direito adquirido, não tem como mexer com ele. Mas de qualquer forma, isso afeta indiretamente, eu vou explicar aqui. Então vamos ver se essa reforma é boa. Será que o Lira tem chance de botar esse negócio para votar mesmo? Essa notícia foi sugerida por José Souza, Heitor Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos dar uma revisada nessa reforma porque ela sempre evoca o mesmo problema. Qual que é o problema da reforma administrativa no Brasil? O Brasil já tem um estado absurdamente inchado. Sim, você vai ver matérias como essa daqui, na Folha de São Paulo. O Brasil tem menos servidores que Estados Unidos, Europa e vários países vizinhos. O que é mentira. Mas fica mais claro quando você vê isso daqui, que na verdade o Brasil está no topo dos países que gastam mais percentualmente com funcionários públicos. Ou seja, por que tem mais funcionários públicos nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos enriqueceu com um estado pequeno, depois de rico contratou um monte de gente. E mesmo assim, lá nos Estados Unidos, emprego público lá é coisa de pobre. Emprego público paga pouco, você ganha pouco lá no emprego público americano. Por isso que tem tanto. Na Europa, a mesma coisa. Os países enriqueceram com economias liberais, com pouco estado, com pouca intervenção estatal. Depois que estavam grandes, contrataram um monte de gente. E mesmo lá, esse negócio não dá muito certo, não. Mas enfim, qual que é o problema aqui? O problema é sempre o mesmo. O Brasil precisa reduzir o tamanho do estado. O estado brasileiro é inchado. Já está inchado hoje. Tende a inchar cada vez mais. Infelizmente, o governo do PT não quer ajudar. A reforma é boa. É a reforma ideal? Não, não é a reforma ideal. Não existe reforma ideal. Ninguém vai conseguir chegar numa reforma ideal. Mas está aqui. É a PEC 32 de 2022. Foi proposta... Desculpa, em 2020. Foi proposta no governo Bolsonaro. Chegou a avançar pelas comissões. Foi aprovada pelas comissões. Em tese, já pode ser votada em plenário na Câmara. É uma proposta de emenda à Constituição. Ou seja, precisa de 308 votos para passar. É muito voto. E por mais que o Lira tenha vontade, a verdade é que o governo, jogando contra, muito provavelmente, essa PEC não vai passar. Infelizmente, vamos ver como é que vai caminhar isso daí. A PEC é boa? É legal, sim. É o que eu falo. Ela permite maneiras mais simples de você contratar empregos públicos. De contratar funcionários para o governo. A primeira coisa que tem aqui é o seguinte. Ele faz uma distinção aqui. A PEC é isso daqui. Alteração da Constituição. Então, altera o artigo 37 da Constituição. Que é esse artigo aqui, que justamente fala sobre a administração pública direta e indireta. De qualquer dos poderes da União, Estados e Municípios e coisa e tal. E a primeira coisa que você vê aqui é justamente a diferenciação entre servidores em funções de Estado e servidores não em função do Estado. Então, tem aqui. A investidura em empregos públicos depende da aprovação em concurso público de provas ou provas de título na forma da lei. Isso aqui inclui, inclusive, cargo comissionado. Porque hoje, olha como é que é. Hoje aqui, de acordo com a natureza, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Apesar de que, como ele já fala aqui que é conforme na forma da lei, se a lei já libera de livre nomeação e exoneração, já está liberado de qualquer forma. O que tem de diferente aqui, ele fala aqui, a investidura em cargo com vínculo por prazo indeterminado depende na forma da lei da aprovação em concurso público com as seguintes etapas e coisa e tal. Isso aqui já está explicado, já é o que é hoje. Agora, aqui ele cria um 2B, que diz o seguinte, a investidura em cargo típico de Estado depende da forma da lei de aprovação em concurso público com tais e tais etapas. Qual que é a diferença aqui? Ele está diferenciando os dois tipos. Existem carreiras dentro do Estado que são carreiras típicas de Estado. Embaixador, diplomata, pessoal do exército, militares do exército, coisa e tal. E tem outras funções dentro do Estado que não são funções específicas de Estado. Por exemplo, analista de sistemas, programador, professor, médico. São carreiras que o Estado contrata pessoas nessas profissões, mas elas não são essenciais ao Estado. E isso vai se desenvolver, vai replicar em outras diferenciações mais adiante. Enfim, ele fala aqui sobre a priorização de quem já tenha prestado concurso público. Isso é uma coisa que eu acho que é essencial e hoje não existe isso. Às vezes um órgão faz um concurso público, aprova cinquenta pessoas, chama dez. Aí dois anos depois faz outro concurso público, aí começa a chamar do segundo concurso, não chama do primeiro. Então tem uma confusão danada, o pessoal entra na justiça. Aqui não, diz que tem que esgotar todos os chamados no primeiro concurso para então fazer um próximo, para começar a chamar do concurso seguinte. Enfim, ele coloca aqui mais algumas limitações e aqui é uma coisa importante justamente com a ideia de acabar com os marajais do serviço público, com super salários. Fica proibido férias em período superior a 30 dias, adicionais referentes a tempo de serviço, aumento de remuneração, um monte de coisa, um monte de penduricalho que o pessoal costuma botar. Lembrando que isso daqui vale apenas para o executivo, ou seja, os juízes e promotores e o pessoal do legislativo vai continuar com os super salários todos lá, isso aqui vale só para o executivo. Mas de qualquer forma, verdade seja dita, a maior parte do orçamento do governo brasileiro, do Estado brasileiro, é o executivo. Então isso aqui já faria uma diferença grande nisso daqui. É o que eu falo pra vocês, isso não afeta os funcionários atuais, porque no Brasil criou-se essa ideia que não existe um lugar nenhum de direito adquirido nesse sentido. Lógico, direito adquirido existe sim no direito no mundo todo, mas aqui no Brasil se criou essa ideia de que, ah não, mas teve uma lei que me beneficiou lá atrás, eu me beneficiei da lei, então eu tenho direito ao salário, direito adquirido ao salário, não pode reduzir o meu salário. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, porque evidentemente se você usou uma lei que é inválida, uma lei que é inconstitucional, uma lei que não deve ser aplicada, essa lei acabou, você perde o seu salário, aquele adicional de salário que você tinha. O único direito adquirido que você tem é a base do salário, os penduricalhos variam de acordo com a lei. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil já tem essa figura consolidada no direito que você conseguiu um aumento, nunca mais você perde esse aumento. É mais um dos privilégios do pessoal que está no emprego público aqui no Brasil. E principalmente, isso é uma coisa que até o pessoal me avisa de vez em quando, que eu falo sobre privilégios dos funcionários públicos, tipicamente isso se aplica ao pessoal que está no topo do funcionalismo público. A média do funcionalismo público, o funcionário público típico do Brasil, está na merda, tão na merda quanto o resto de nós todos. Mas a elite do funcionalismo público com certeza tem esses privilégios, esse tipo de coisa. Enfim, aqui fala mais um monte de coisa que seria negado e coisa e tal, e sempre lembrando, isso aqui vale daqui pra frente. O funcionário que já tem super salário, hoje já é marajá, hoje vai continuar a marajá. Mas não tem jeito, pelo menos você evita isso daqui pra frente. Já é alguma coisa, entendeu? Já é uma melhoria. E, bom, aqui fala também sobre... Ah, outra coisa muito importante, ele vem aqui na parte, no artigo 39. Eu não vou ver cada detalhe aqui não, tá, gente? Porque é bem complexa a coisa. E basicamente o que ele diz é o seguinte, ele cria outras possibilidades de contratação. Então, os estados passam a ter a possibilidade de... Os estados e o governo brasileiro, está aqui no artigo 39, tem o 37A, dizendo justamente que ele pode contratar por tempo determinado, então pode contratar... Aqui, ó, aqui pode fazer também acordos com recursos humanos de particulares, ou seja, fazer acordos com empresas, terceirização, passa a estar na Constituição a terceirização aqui. É algo que já existe na prática, que já foi validado pelo STF, mas passa a ser matéria constitucional aqui, né? Também tem a questão de contratação por tempo determinado, com vínculo por prazo determinado, enfim, tem uma série de diferenciações aqui, que permite, por exemplo, que o estado contrate alguém, faça um concurso público, contrate um servidor por um tempo, não de forma definitiva, não de forma indeterminada, né? Enfim, tem uma série de outras coisas aqui que eu acho que são bem interessantes. De novo, não é a reforma ideal, mas reforma ideal não existe, a reforma ideal é aquela que passa no Congresso, porque se não passar no Congresso não adianta ter a reforma. Eu sinceramente acho que com o governo, com o Executivo jogando contra, com o Lula jogando contra, é difícil essa reforma passar. Mas, enfim, vamos ver o que o Lira consegue nisso daí, né? O quanto de poder que ele tem nisso aqui. É o que eu falo. Melhora? Melhora. Essa reforma é boa. Pelo menos tira um pouco dos direitos aí desse pessoal. E vamos ver se vai passar, porque justamente o governo não quer. O governo Lula quer aumentar, né? Ele quer mais e mais benefícios para funcionários públicos e coisa e tal. Aí, lógico, o pessoal da esquerda já está entrando com esse papo de que o Brasil tem menos servidores que Estados Unidos, Europa e países vizinhos. Repara, quem que ele fala que a gente tem menos servidor do que quem? Estados Unidos, Europa, países ricos. E aqui, países vizinhos, sabe quem é? O Chile, que também é um país rico. Todos esses países têm a mesma trajetória. Enriqueceram com um governo mínimo, com poucos funcionários públicos, com pouco peso do Estado na economia. Depois que ficaram ricos, aí eles podem se dar ao luxo até de ter um Estado um pouco maior. E, de novo, é o que eu falo. Lá, em termos de ganho geral de funcionário público, nos Estados Unidos, na Europa nem tanto, né? Não sei como é que é na Europa, eu confesso que não sei. Mas nos Estados Unidos eu sei. Funcionário público nos Estados Unidos, tipicamente, tirando o topo do funcionalismo público, a galera ganha mal. Aqui no Brasil, mesmo quem está na base do funcionalismo público, costuma ganhar bem, né? Na média, ganha bem. Ganha mais do que a contraparte no mercado privado, né? Lá não. Lá é funcionário público, é aquele cara que não consegue um emprego numa empresa privada, acaba indo trabalhar para o Estado lá, né? A menos nas funções de Estado. Aí é outra história. Enfim, é aquela ideia que eu já falei aqui, que é o grande erro desse pessoal, falar assim, não, caramba, o Elon Musk tem dois iates, então se eu quero ser rico igual o Elon Musk, eu vou comprar dois iates. Não, meu amigo, o iate é legal, é bacana, o Elon Musk tem dois iates mesmo. Só que o Elon Musk primeiro ficou rico e depois comprou dois iates. Se você comprar dois iates agora, enquanto você é pobre, você vai quebrar, você vai falir, não vai ficar rico igual a ele, né? É a mesma coisa que esses países todos ficaram ricos, com um governo pequeno. Depois fizeram reformas, acabaram aumentando o tamanho do Estado. Eu acho que não deveriam ter feito isso. Se continuassem com um Estado pequeno, cresceriam ainda mais, né? Mas é para mostrar esse erro. E a outra coisa que o pessoal coloca aqui é que se... Aqui eles fazem a comparação de número de funcionários públicos. E aí no Brasil, você tem o número de funcionários públicos nos Estados Unidos, aqui tem percentualmente aqui, o Brasil tem mais funcionários públicos do que o México. O Brasil tem 12,45% do total de pessoas empregadas que são funcionários públicos. No México é 12,24%. E aí eles colocam que no Chile é maior. O Chile é um país muito rico em comparação com o Brasil na América Latina. O Chile é o único país que é considerado desenvolvido na América Latina, né? Ah, na Europa tem 30%. De novo, a Europa tem IAT, é verdade. Mas eles não ficaram ricos comprando IAT. Eles compraram IAT depois de ficar ricos. E estão errados. Não deveriam comprar porque IAT é uma merda. Esse negócio de governo fazer saúde, educação e coisa tal, só atrapalha, né? Em termos de percentual do produto interno bruto, o Brasil gasta hoje 12% do PIB com servidores. É um dos maiores índices do mundo. Mesmo países desenvolvidos e emergentes. Ou seja, o Brasil já gasta muito com funcionários públicos. A verdade é essa. Os funcionários públicos no Brasil, eles são ricos. É a classe média, a classe alta do Brasil é funcionário público. Então, isso é um problema, porque isso pesa justamente em cima do pobre. Então, seria muito importante uma reforma administrativa. Infelizmente, num governo de esquerda, eu não acho possível. Não acho que passe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.